Cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é, cantar é, cantar é com o fedor E com a mente cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é sozinho e na condução Cantar é do corpo dobrada a alusão Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é jovens e crianças Com a força do coração E no invado da vida Cantar é todos os anciãos Cantar é ao Senhor Supremo Deus de toda a criação Em espírito e em verdade Eis a nossa adoração Cantar é o Senhor Cante o novo Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Com alegria e temor Cantar é com alegria e temor Cantar é com fé Cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor Cantar é, cantar é, cantar é com o fedor E com a mente cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é sozinho e na comunhão Cantar é o corpo dobrada a alusão Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é jovens e crianças Com a força do coração E no invado da vida Cantar é todos os anciãos Cantar é o Senhor Supremo Deus de toda a criação Em espírito e em verdade Eis a nossa adoração Você pode glorificar o nome de Deus agora Cantar é jovens e crianças Cantar é jovens e crianças Com a força do coração E no invado da vida Cantar é todos os anciãos Cantar é o Senhor Supremo Deus de toda a criação Em espírito e em verdade Eis a nossa adoração Cantar é o Senhor Um cantico novo Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é com alegria e temor Cantar é com fé Cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor Igualmente cantar é o Senhor Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor 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 Hoje que eu tenho a congregação Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor E temor Canta aí com alegria e temor Canta aí com fé, canta aí ao Senhor Hoje também na congregação Cantar ao Senhor Canta aí, canta aí, canta aí com fervor E com a mente, canta aí ao Senhor Hoje também na congregação Cantar ao Senhor Canta aí sozinho e na comunhão Canta aí no corpo, toca da unção Hoje também na congregação Cantar ao Senhor Vamos aplaudir a Ele porque Ele é digno